Clima de Luau, esquece! Vem meu filho! Adriano Divulgações, o Mural de Pernambuco Ô tu não ama, tu engana, é só faz de conta na cama Sentou violentamente, bagunçou meu quarto, minha cama e minha mente Como é que faz pra não lembrar Se quando fecho os olhos só te imagino sentar, isso que é foda Te amar depois ter que mandar embora Te dei meu coração, mas você não merece Esquece, esquece! Você só me usava, puta, eu só me desce Esquece, esquece! Eu te dei meu coração, mas você não merece Esquece, esquece! Você só me usava, puta, eu só me desce Esquece, esquece! Latino, Dianine e Rogerinho Ô tu não ama, tu engana, é só faz de conta na cama Sentou violentamente, bagunçou meu quarto, minha cama e minha mente Como é que faz pra não lembrar Se quando fecho os olhos só te imagino sentar, isso que é foda Te amar depois ter que mandar embora Te dei meu coração, mas você não merece Esquece, esquece! Você só me usava, puta, eu só me desce Esquece, esquece! Te dei meu coração, mas você não merece Esquece, esquece! Você só me usava, puta, eu só me desce Esquece, esquece! Esquece, papai!